Come on! Tem uns que não tem uma resposta muito rápida, ou enfim, inclusive já tem empresas especializadas que produzem controles específicos para jogos de luta, né? Inclusive você tem alguns aí, né Ariel? É interessante até, de repente, você entender como funcionaria talvez até uma comparação. Mas vamos lá, vamos ver. Eu tenho alguns que são específicos para jogo de luta, eu tenho o Astro também, o C40, tem o do próprio Xbox One, que eu vou mostrar para vocês a grande diferença entre eles também, e tem o Arcade Stick, que para mim eu já não consigo mais me adaptar. Eu agora sou um jogador de jogo de luta de joystick. Eu já tentei de todas as maneiras, eu acho que o único jogo que eu vou conseguir jogar de novo no Arcade Stick é The King of Fighters, quando eu voltar a jogar. E olha lá. Mas vamos lá, eu vou mostrar antes para vocês aqui, agora aqui com a tela maior, o controle, é, a grande diferença do Xbox One é esse direcional que vocês estão vendo aí, comparado com este agora, do Series X. O digital, você consegue ver claramente os detalhes do digital são diferentes, e a pressão deles também é diferente? Então, é, eu vou até desativar aqui. Esse botão do digital, ele já existe para você customizar, não existe? No Elite. No Elite, isso. No Elite. Eu vou desativar rapidamente aqui o aplicativo que tira ruído, para vocês poderem ouvir os barulhos. Pronto, agora vocês vão poder ouvir os sons do controle. Para quem tem um Xbox, isso é muito familiar, mas quando você mexe no digital do One ou do One X, coisa assim, esse aqui é o do One X, quando a gente recebeu o One X, veio esse controle. A gente faz, não, desculpa, esse daqui é o do One normal, esse aqui é o do One normal, e o direcional digital é o mesmo, do One X. Ele faz esse som aqui quando você direciona. Está ouvindo? Estou. O direcional faz bastante barulho, você consegue perceber para onde você está apertando por conta do som, ele é um som bem clac, clac. O do Playstation já é assim, eu estou com o do Play 4 aqui que eu jogo o Mortalzinho e tal. Não ouve. Não. Eu acho mais macio, eu me adapto mais fácil, é uma coisa que eu sempre venho falando desde que a gente começou a geração. Eu não consigo, no Xbox One, nesse direcional aqui, fazer muito bem um Hadouken ou coisa do gênero, porque parece que não dá a diagonal direito. Ele não pega o comando, pela forma com que eu jogo, isso vai de cada jogador. Então, acho que é bom a percepção de um jogador, pode servir para outro ou não, né? Sim, sim. No Series X, esse aqui é o som. É até mais alto. Parecido. É até mais alto um pouco. Mas, quando você movimenta essa parte aqui, diagonalzinha, parece que você sente, você no tato, você percebe melhor o que você está fazendo. Tá. Inicialmente, vou até pôr o jogo aqui para vocês. Inicialmente, no One, se eu fizesse esse movimento, eu não acertaria esse Hadouken. Eu não acertaria. Eu não conseguia fazer direito um Shoryuken nesse controle, no controle do One X, do One. Você teria dificuldades, faria, mas teria dificuldades justamente pelo direcional. É, eu não teria tanta confiança em fazer e acertar toda, ou acertar a maior parte, tá ligado? Mas uma coisa que eu percebi, quando você direciona apertando com a ponta do dedo, a tendência é que você aperte para baixo e para frente e não passe pela diagonal. E no PlayStation, se eu aperto com a ponta do dedo, que é o jeito que eu faço, ele entende que o para baixo e para frente tem a diagonal, existe a diagonal. E ele contabiliza esse comando. É que assim, só para explicar, não é que é a ponta do dedo, mas é a pressão que você faz, né? Onde você aperta o botão, ele indica, ele entende que aquilo ali é uma diagonal. É, exato. É mais ou menos isso. Ó, vamos colocar aqui, eu estou fazendo uso do Kick Resume, para a gente poder ir para os outros jogos de luta que eu quero mostrar aqui essa comparação. O Kick Resumou. O Kick Resumou. Antes da gente chegar no jogo, que é o Street Fighter, a gente vai por aqui. Opa, peraí, que ainda não está funcionando. Cadê? Por que que não está funcionando? Eu não consegui movimentar aqui. É, o jogo deu o Kick Resume, mas ele travou. Então, eu não consigo usar o jogo. Obrigado, Kick Resume. Vamos para o Mortal. Acho que no Mortal eu consigo fazer isso. O Mortal, é que o Hadouken precisa da diagonal, tá ligado? É mais fácil para mostrar. Mas no Mortal Kombat também. Mas eu vou mostrar para vocês de perto de novo, porque é uma diferença, né? Quando a gente faz esse movimento com o dedo assim, que é o jeito que geralmente eu jogo, a tendência é que você erra essa diagonal. Quando você passa a jogar assim, com o dedo mais aberto, e aí eu sinto que esse vai ser o jeito para se jogar nesse controle, você passa a entender melhor, novamente, no tato, onde você tem que passar. E aí, mano, o golpe passa a sair mais fácil. Então, eu estava com dificuldade, por exemplo, o sujeirinho do Sub-Zero. É quase o Hadouken, né? O movimento. Sim. Ele não estava saindo no One. No One eu tinha que bater na dificuldade, mas depois de um tempo eu fui melhorando. Mas dash, dash para frente, dash para trás, não sei o que, movimentação, ou então fazer um shooting cross para você poder pegar nas costas do inimigo, para fazer um combo e tal. Isso tudo estava com muita dificuldade. Agora, no Series X, nesse controle, eu tive maior facilidade. Ainda não é uma facilidade tão grande quanto a do PlayStation, mas é questão de costume. Eu vejo que esse direcional do Elite fez muito bem para o controle. Certo. Muito bem para o controle. Interessante, interessante isso aí. Ainda acho que em Street Fighter, jogos como Street Fighter, eu vou ter um pouco mais de cuidado do que no Series X, né? Para poder jogar no controle dele. Mas, aos poucos, é questão de costume mesmo. A gente acaba colocando para funcionar e vai dar certo, cara. Então, eu acho que eles deram uma evoluída com esse direcional. O controle, no geral, ele é muito parecido. Provavelmente, a comunidade já devia pedir, né? Porque... Ah, é uma das coisas que eu mais reclamava, mano. Eu, por exemplo, a galera sempre reclamou de eu reclamar, tá ligado? E é uma das coisas que eu mais reclamava. Tipo, dá para ver que eu consigo fazer os combos com poucos erros. Tipo, a resposta dele é muito boa. O direcional melhorou bastante. Os botões de cima, que a gente chama de bumper, né? Que é o R1, L1. Aqui, LB, RB, por conta de ser Right Bumper, Left Bumper. Eles ainda fazem bastante barulho. Tá ouvindo? O Duan... É ainda mais seco, o botão. Mas, ele é um pouco mais macio. Parece que até para jogo de luto também, ele ajuda para você ter a percepção. Ele é um pouquinho mais alto. O trigger... Você sente a pressão e a resposta? Sim, é. Você dá um pouquinho... É tranquilo de você entender que você está apertando o botão, tipo, no One. Eu apertava... Sei lá, não era tão... Por ser, talvez, uma atmosfera, uma superfície lisa, que é o jeito do One, eu tinha uma dificuldade. Mas, às vezes, eu não sabia se eu estava apertando direito e você perde a confiança. No jogo de luta, é muita reação, tá ligado? É você ter certeza do que você está apertando. E aqui, o botão de defesa, que é o trigger, né? O R2, LT, o RT. Você tem esse formatinho mais áspero, você se encontra rápido. Então, eu sinto que para jogo de luta, eles conseguiram evoluir bem. Eu ainda não consigo dizer se vai ser melhor que o do Play, porque a gente não está com o do Play na mão. Mas, só o fato do direcional do Play ser igual ao do PlayStation 4, porque visualmente dá para a gente perceber que é, mas eu quero testar para ter certeza, eu acho que eu ainda vou me adaptar melhor lá, no PlayStation 5, para jogo de luta. Mas, eu já passo a não ter tanto problema para jogar um mortalzinho, por exemplo, com a galera no Xbox, com esse controle novo, porque ele tem uma resposta muito boa, entendeu? Legal, cara, bom saber. Tem alguma mudança, outra mudança que você acha significativa, assim, que possa ser comentada? No controle em geral, né? Ele é um controle mais, um pouco menor, né? Mas, também não é tanto. Sinceramente, na hora de se segurar o controle, você pouco vai sentir essa diferença. Para mim... É, eu vi lá os milímetros, né? De diferença. As costas do controle... Ergonomicamente, ele está igual. As costas, então. As costas ergonomicamente, ele encaixa legal. Você já tinha comentado que ele estava, na sua visão, parecia mais confortável, mas você jogando, depois jogando. Sentiu isso também? Também sinto isso. É mais confortável. É mais fácil de você até segurar, porque ele é mais áspero. O do One, ele é mais liso. Ele, por ser mais áspero, ele gera essa sensação de conforto, de que você está segurando e não vai escorregar, tá ligado? Porque, imagina, se fosse um pneu, um pneu liso, vai escorregar. O pneu com os risquinhos, ele... É, você tem mais aderência, né? Com o controle, ele fica mais presinho ali, vamos pensar assim. É, então, exatamente. Então, pra mim, o teste de um controle sempre foi Hadouken. Infelizmente, o Street Fighter não quis. Vamos ver se ele vai ajudar agora. Hadouken Shoryuken, pra mim, se sai, quer dizer que está tudo certo, sabe? E aí... É o padrão. É o padrão. E no controle do Xbox One, ele não saía, cara. Ele não me ajudava. E o Killer Instinct foi um dos motivos de eu ter comprado um Arcade Stick. Eu comprei o Arcade Stick porque eu não conseguia jogar Killer no controle do Xbox. E não tem opção. O Killer, na época, era só do Xbox. Não tinha nem pra PC. Aí, quando eu comecei a jogar no controle, não saía o Hadoukenzinho assim, velho. Tipo o Shoryuken. E você vê, sai na... Posso até errar uma vez ou outra, mas é questão de costume. Mas está saindo fácil. Aí eu comprei o Arcade Stick e não me adaptei. Eu falei, putz, eu não vou jogar Killer, mano. Aí eu deixei de jogar Killer porque o controle pra mim não adaptava. Agora, mano, parece que qualquer jogo de luta que vier vai funcionar, tá ligado? Vai se vai, mano. Isso é uma percepção interessante porque você é um jogador muito assíduo na luta, né? Curte muito, joga bastante e o tempo de resposta do jogo de luta ele precisa ser rápido. Bom, muitos jogos precisam, né? Mas luta é imprescindível. E saber que o Xbox já está... Já tem uma... Melhorou, né? Evoluiu nessa visão. Pelo menos na sua visão, né? Isso já é interessante. Eu acho que assim, sinceramente, desde o começo do anúncio... Evoluiu! Hã? Evoluiu! Evoluiu. Sinceramente, cara, desde o anúncio, quando a gente viu que o controle teria esse novo direcional, por ser parecido com o do Elite, automaticamente ele meio que se tornou uma mistura do que foi o 360, que muita gente reclama, com o que foi o Xbox One. Por trazer esse controle mais completo, né? Com as diagonais e tudo mais. Mas essa profundidade que tem aqui no botão, que ele... Vocês conseguem perceber que ele é um pouco fundo. Sabe? Essa profundidade, ela traz uma percepção diferente quando você está jogando. Você se encontra mais rápido. É o caso do controle do Play, a parte central que não tem nada. Está vendo que não tem nada ali. Você está com o dedo deslizando, você sabe onde está. É a mesma coisa do Xbox. O do One, você tem um mais inteiro. Então tem hora que você não acha o que você está fazendo, tá ligado? Não é a mesma coisa. Então eu senti que foi uma evolução, eu senti que foi bem-vindo. É um controle que eu acho que eu vou usar para jogo de luta no PC também. E vou usar mais para me adaptar mais. Porque daí a gente não tem muito essa questão mais de adaptação. Se der certo, é porque o controle é bom mesmo, sabe? E a sensação que eu tenho é que ele é bom mesmo. É isso aí. Bem interessante essa avaliação detalhada do controle para jogos de luta, viu, pessoal? Acho que a gente está falando porque é uma coisa que a gente tem muito familiaridade. A gente faz isso praticamente todo dia. O Ariel está jogando em live todos os dias lá no Facebook. E isso é uma coisa que a gente já pode trazer um feedback mais rápido por ele estar testando esses jogos no Series X com o controle do Series X. Eu testei também rapidamente alguns jogos de tiro-halo e tudo mais. O gatilho está excelente, tem uma pressãozinha gostosa, sabe, diferente. O gatilho. O gatilho, é. Mas não é tão diferente como era o Xbox One. É uma evolução tímida comparado com a do Xbox One. Mas peraí, você está falando do gatilho. Do gatilho, é. E é uma evolução tímida do Xbox One. Não é uma evolução tipo o Playstation que você está trazendo no DualSense. Mas é uma evolução boa, bem-vinda, né? Principalmente por ter mudado o direcional e o gatilho estar bacana. Apesar que o gatilho... É a evolução do gatilho, então. O gatilho do Xbox no One já era bom, já era muito bom. Isso a gente não tem de reclamar, tá ligado? É isso aí. Bom, se vocês podem fazer perguntas também aí, de repente, a gente consegue fazer um outro vídeo só respondendo perguntas da galera sobre isso, sobre tanto o Series X, sobre o Quick Resume, que a gente fez um vídeo muito bacana para vocês poderem ter noção de como ele funciona. E sobre o controle agora que a gente detalhou legal. Já aproveita, compartilha esse vídeo e deixa o seu like. Até a próxima. Valeu! Valeu!